Mococa não está acostumada com baixas temperaturas e devido a uma frente fria que chegou no país os termômetros castigaram toda a população e pensando no bem-estar de todos a prefeitura cedeu uma sala do gabinete para abrigar moradores em situação de rua Hoje a gente acordou cedo, aquele frio, todo mundo falando o que a gente pode fazer e aí a gente estava passando aqui em frente o gabinete e eu já entrei de uma vez e falei, vamos fazer no gabinete aí já chamei o Guilherme, chama o Maçônio, o Delena, o Neto e todo mundo se uniu, a população comprou essa ideia temos 10 colchões, cobertores, banho, vamos cuidar bem da nossa população acho que aqui é o melhor lugar porque é o centro da cidade todo mundo conhece a nossa praça, as pessoas dormem aí na rua então a gente vai acolher o gabinete e a gente só usa a sala lá em cima e tem uma sala especial aqui, eu acho que dá para acolher as pessoas e cuidar delas nessa parte, nesse período ruim que é o frio E quanto tempo vai durar esse alberto? Quando tiver o frio, o gabinete aberto é da população, está aí para ser usado e a gente vai ajudar eles todos os dias, vai ter sopa, a gente vai levar para tomar banho lá na guarda tem um chuveirinho quente E com o apoio da população e voluntários, foram montados kits de higiene além de disponibilizados colchões, cobertores, toalhas de banho A gente tem que pensar em ajudar sempre, e isso foi uma grande ideia do prefeito e a gente ajudou da seguinte maneira, as pessoas precisam de higiene e hoje nós damos escova de dente, creme dental, um sabonete, uma toalha que vai cuidar da parte da higiene também Além desse frio que tem que ser cuidado porque é uma coisa que é muito dificultosa mesmo para as pessoas passar um frio desse na rua Então acho que é uma campanha que tem que ser feita sempre e eu estou apoiando muito mesmo Os moradores Alexandre e Marcos não tem residência fixa e acharam válida essa atitude Importantíssimo, porque é difícil Eu estou vivendo uma coisa na pele que é muito complicado E há quanto tempo o senhor está desempregado? Eu há dois meses já, um mês e meio, dois meses E aí nesse período o senhor vive na rua? Estou morando na rua A gente vai dormir aqui, né, poder tomar um banho Eu acho que é uma coisa boa, porque tem muitas pessoas que às vezes nem banho não tomam Eu mesmo cheguei a ficar aí quase uma semana sem tomar banho Eu considero uma atitude muito, como se põe, humana Porque tem muitos que, que nem hoje de manhã mesmo na hora que a gente desceu para ir para o serviço Tinha um casal com as crianças dormindo ali em cima na praça, ali perto do covento Então isso é uma atitude humana Porque hoje, se eles estiverem sabendo, ao invés de eles dormirem lá Eles vêm para cá com as crianças Não é verdade? Então tudo isso é um benefício para nós, que é morador em contenção de rua E a gente agradece muito o prefeito por isso E o prefeito fala sobre o horário que vai funcionar E ainda um número para quem quiser avisar caso conheça alguém que precisa A partir das 6 horas até as 7 da manhã A guarda municipal vai estar presente A polícia militar, isso é uma parceria entre a prefeitura, polícia militar, guarda municipal E o mais importante, a população de Mococa Que possa nos ajudar nessa ideia tão bacana E se tiver alguém, por exemplo, uma pessoa que conheça Alguma pessoa que reside na rua, pode pedir para vir para cá? Pode pedir para trazer, pode ligar no 153 na guarda municipal E pode ligar na polícia militar também, que eles vão encaminhar o pessoal para cá E depois quero fazer,holdá Como isso lá, os superintendent mor QUE